Como construir backlinks de autoridade em menos de 24 horas? E o melhor de tudo, não interessa se seu site é novo, não importa se ele é um site local, institucional, um e-commerce, um blog, não interessa tão pouco o segmento ou o nicho de atuação. Independente de todos esses fatores, se você aplicar exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você vai conseguir backlinks de autoridade para aumentar a confiança do seu site com o Google e conseguir melhores posicionamentos em menos de 24 horas. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui são mais de 300 vídeos com objetivo único de te ajudar a chegar na primeira página do Google. Então, se você é novo por aqui, já maratona os vídeos que tem muita novidade por aqui. Bom, é uma pergunta que é muito comum aqui no canal. Como que eu vou conseguir backlinks? Todo mundo sabe a importância dos backlinks, sabe o quão prioritário eles são perante o algoritmo do Google. E nesse vídeo a gente vai ver em detalhes uma estratégia que é muito, muito, muito utilizada por muitos profissionais de SEO, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vários profissionais fazem exatamente esses passos que eu vou te revelar para conseguir backlinks de qualidade para sites, independente de qual seja o seu segmento. Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu computador para a gente poder ver esse passo a passo, como que a gente vai fazer para poder conseguir esses backlinks. A primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar um segmento. No meu caso aqui, vamos trabalhar com essa palavra, como se preparar para engravidar aos 35 anos, beleza? Lembrando que, para você poder aplicar no seu segmento, evidentemente, você vai colocar palavras que são relacionadas ao seu nicho. Aqui, vamos trabalhar hipoteticamente a fim de só um educativo, vamos trabalhar com o nicho da saúde, de grávidas e maternidade e etc. Se você quiser para o nicho de ganhar dinheiro, por exemplo, você vai colocar ali como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro. Se você quiser do nicho de perder peso, você vai botar ali como perder peso, enfim, acho que você entendeu. Então, aqui nós vamos trabalhar. Eu vou pegar aqui esse site, o Clear Blue. Assim que eu pegar esse primeiro resultado, na verdade, eu posso fazer isso com todos os resultados que aparecem na primeira página. Posso pegar aqui o Clear Blue, posso pegar o Maternidade Brasília, posso pegar esse aqui, Drauzio Varela. Eu vou selecionar esses sites que estão na primeira página. Não adianta pegar sites que não estão na primeira página. E vou vir aqui no bom e velho Ahrefs, ok? Então, vou entrar aqui na minha ferramenta, no Ahrefs, que é uma ferramenta de análise de backlinks. E aqui eu vou digitar o domínio que eu acabei de descobrir. Por que eu preciso do Clear Blue? O Clear Blue, ele é um site que está na primeira colocação, certo? Logo, para ele estar na primeira colocação, as chances dele ter backlinks são grandes, porque sem backlinks é muito difícil chegar na primeira página. Então, se ele está na primeira página, é porque provavelmente ele tenha bons backlinks, beleza? Então, aqui é isso que eu vou checar. Eu vou analisar ele aqui dentro do Ahrefs, que é uma ferramenta de análise de backlinks. E aqui eu vou diretamente no Referring Domains. Olha só, ele tem 667 domínios, partindo de 204... Aliás, ele tem 667 backlinks, partindo de 204 domínios diferentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, Referring Domains, e vou filtrar por do Follow, tá? Se eu não colocar do Follow aqui, não adianta que não vai servir. Não vai servir. Então, eu ponho aqui do Follow e vou colocar aqui Show Results, beleza? Mostrar os resultados. Então, esse daqui são todos os backlinks que o Clear Blue conseguiu. Como que é possível conseguir backlinks? Existem várias estratégias para conseguir backlinks. Mas, existe uma estratégia, que é uma estratégia que funciona. Que é a estratégia de pedir, pedir backlinks. E a gente não sabe qual foi a estratégia que ele utilizou. E é por isso que a gente vai checar. Por quê? Dentre todos esses backlinks que ele construiu, pode ser que haja um backlinks que ele conseguiu pedindo. Então, podem haver sites aqui que apontaram para ele, que também podem apontar para você. Então, essa estratégia, o que você vai fazer, basicamente, é roubar os backlinks dos seus concorrentes. Então, vamos lá na prática ver como é que é. Minilua. Ele tem um backlink aqui do Minilua. Como foi que ele conseguiu esse backlink do Minilua? Vamos ver aqui. Vamos verificar como que esse link foi enviado. Teste de gravidez online. Descubra se você está grávida. Então, vou entrar aqui no Minilua e vou ver como que foi inserido esse backlink. Se esse link está aqui, significa que esse site faz backlinks para os outros. Então, esse backlink aqui que foi criado, ele pode ter sido criado através de um pedido da pessoa entrar em contato com o Minilua e falar, olha só, vocês têm bastante conteúdos aí e tal. O que vocês acham de publicar um conteúdo meu? Eu posso escrever um conteúdo para vocês. Em troca disso, eu só quero só um apontamento. É possível fazer isso? E ele vai te responder sim ou não. É muito fácil a gente conseguir contato dos sites. É só vir aqui, contato, equipe Minilua. Então, você vai pegar aqui o e-mail dele e vai enviar aí, Minilua. Eu vi que vocês enviam backlink. Será que existe a possibilidade de eu criar um conteúdo para vocês publicarem lá para mim? Ele vai te responder sim ou não. Por que a gente precisa de fazer esse filtro? Porque ele já está apontando backlinks. Então, você vai pegar todos os sites que estão apontando para ele, que estão apontando para esse site, o TudoEla, e vai fazer a mesma coisa. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, aqui no TudoEla, procurar a sessão de contato e fazer a mesma coisa. Olha só, vamos ver aqui o contato dele aqui. Deixa eu pegar aqui o contato, confirma nossa equipe, quem faz. Anuncia aqui. Bom, se você tem interesse em anunciar... Esse aqui, ele já está avisando aqui que cobra, né? Que é uma coisa que não é muito raro de acontecer, né? Então, muita gente cobra. Ah, quer publicar no meu site? Eu cobro, beleza? Então, aqui, provavelmente, para ele conseguir ter esse backlink aqui publicado dentro do TudoEla, ele pagou o que é necessário, né? O que é cobrado pelo TudoEla. E por isso que ele tem esse backlink. Então, fazendo essa análise aqui, você vai conseguir descobrir diversos sites que estão dispostos a criar backlinks. Não só para você, mas para qualquer pessoa. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que é fundamental dentro de uma estratégia de SEO, caso você queira conseguir backlinks, tá? Então, gestação, gestação bebê. Vamos entrar aqui, vamos ver, ó. Gestação bebê. Então, vou entrar aqui. Fotos de teste positivo. Então, a gente vai entrar aqui, vai procurar pela sessão de contato e vai perguntar se existe a possibilidade. Cadê o contato deles? Vai entrar aqui, pesquisar a sessão de contato e ver se existe a possibilidade deles criarem um backlink para você, beleza? E você vai fazer isso daqui com todos os links que estão apontando, com todos os sites que estão apontando para o Clear Blue. Quando acabar o Clear Blue, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no... Vai voltar aqui e vai pegar o segundo colocado, beleza? E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou ver quais são os sites que estão apontando para o Maternidade Brasília, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui um site, ó. paulomelo.blog. Então, eu vou entrar aqui no paulomelo.blog e vou ver. Bom, por que esse cara aqui está apontando? Como que será que ele conseguiu esse apontamento? De repente, como eu falei no começo, ele só pediu. Então, vamos ver, ó. Vamos entrar aqui e lá a gente vai entrar em contato aqui na sessão de contato. É o blog do Paulo Mello, inclusive, é um político. Vai entrar em contato aqui e vai falar, olha, será que existe a possibilidade de eu criar um conteúdo dentro do blog de vocês? Ele vai te responder sim ou não. Depois a gente vai entrar aqui, ó. Foco Nacional. Vai entrar aqui, Foco Nacional. E a mesma coisa. Será que existe a possibilidade de eu apontar um backlink? Criar um conteúdo para vocês? Vamos descer mais aqui. DrauzioVarella. Esse aqui é muito grande. Os sites muito grandes são difíceis de aceitar, né? Mas vamos lá. Esse aqui, ó. MulherGestação.com.br Então, eu vou pegar aqui MulherGestação.com.br Vou ver quais são os sites que estão apontando para o MulherGestação.com.br E vou aplicar a mesma estratégia, tá? Vou entrar em contato aqui com o site, ó. Dia da Saúde. Vou entrar aqui no Dia a Dia Saúde. Vou entrar no Dia a Dia Saúde e vou fazer o mesmo processo. O site está até fora do ar, cheio de vírus. Esse aqui não vai servir, beleza? Então, esse é o processo que você vai fazer em todos os sites. Ó, Procriar. É o processo que você tem que fazer em todos os sites para você poder conseguir backlink. Lembrando que essa estratégia, ela não te custa nada além de tempo, né? Ela só te custa tempo. Você consegue ficar prospectando. É um trabalho, praticamente não. É um trabalho de vendas, né? É um setor de... Como se fosse um setor de vendas aqui que você precisa implementar para você poder conseguir, ó. Vou entrar aqui, ó. No Brasil Agora Online. Vou entrar aqui e vou fazer a mesma coisa. E aí, Brasil Agora? Será que é possível apontar um backlink lá para o meu site? Criativo Online. Será que é possível apontar um backlink para o meu site? Será que é possível? Por quê? Porque a gente sabe que ele já apontou para outros sites, ó. Maternidade Otávio Neves. Então, entro aqui. Maternidade Otávio Neves. E, legal. Aqui está apontando um backlink, ó. Eles estão apontando um backlink aqui para o nosso site que é o Procriar. Então, está aqui, ó. Convênios e parceiros. Aqui não vai rolar porque é um parceiro, né? Ele não é parceiro. Não é um blog, né? Só serve quando são blogs. Saúde Amparo BR. Vamos ver aqui, ó. Como é que está sendo enviado esse link. Blog Teste de Gravidez Caseiro. Perfeito. Esse aqui rola. Então, vou entrar aqui. Blog Saúde Amparo.com.br Será que é possível criar um conteúdo para o meu site de maternidade? Será que é possível? Se for possível, eu te envio o conteúdo e você publica com o link para mim. É uma prática muito comum e as pessoas já estão acostumadas a fazer esse tipo de trabalho. Não se espante se no meio dessa prospecção alguém te pedir dinheiro. Falar assim, não. Eu publico o seu conteúdo lá. Mas eu cobro 200 reais ou cobro 500 reais ou cobro 600 reais para fazer essa publicação. É uma prática muito normal. E o que você vai precisar para poder executar esse processo? Você vai precisar de um processo de prospecção. Um trabalho de prospecção. Você vai ter que mapear os sites que fazem sentido com o seu nicho. Depois entrar em contato um a um com todos os sites possivelmente podem apontar para você. Beleza? Se você não quiser passar por esse processo eu não quero passar por esse processo mas ainda assim eu quero conseguir backlink. O que você vai fazer? Você vai acessar este site aqui smarthat.club que é o site da oferta da Smart Hat de backlinks. Aqui na Smart Hat você consegue ter todos os detalhes dos serviços de backlinks. E também você consegue escolher qual é o melhor pacote o que mais se adequa à sua realidade. Tem o pacote inicial tem o pacote intermediário e o pacote turbo. O pacote inicial ele é indicado para sites com menos de 10 artigos. Ele inclui 10 backlinks com DA 20 e mais e são disponibilizados mais de 120 nichos. Ele serve para blogs e-commerce e sites locais. Beleza? E aqui o pacote intermediário é um pacote que ele é ideal para sites com mais de 10 artigos. Então você consegue ter mais de 120 nichos disponíveis aqui serve também para blog para e-commerce para sites locais e os links vêm com DA 25 ou mais. Além de você receber também uma auditoria em vídeo de todo o seu projeto para você melhorar ainda mais o posicionamento do seu site. E caso você seja mais sério nesse negócio queira acelerar ainda mais os resultados o indicado é o pacote turbo. O pacote turbo ele vai te gerar resultados mais rápidos eles são 50 backlinks 50 apontamentos você pode colocar até 15 sites diferentes para utilizar esses 50 backlinks ele é ideal para sites novos em nichos competitivos. E aqui você ainda tem uma reunião de diagnóstico com a nossa equipe especializada então se você comprar o pacote turbo além de receber os backlinks você recebe uma reunião de diagnóstico nessa reunião de diagnóstico você vai receber toda a orientação de como você deve proceder para conseguir chegar na primeira página do Google beleza? Então é só entrar aqui no smarthead.club e escolher qual o melhor pacote que se adequa melhor à sua realidade se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal se você não é inscrito todo dia tem um vídeo novo te ensinando técnicas e estratégias de SEO que vão te ajudar a chegar na primeira página então se inscreve aqui ativa as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade um forte abraço e até a próxima e até a próxima